Vocês são amigos aí de quantos anos? Vixe, dois mil e dois? Um. Eu acho que eu tinha quatro. Se fizeram pirralho, você tinha sete. Mano, foi um bagulho de louco. Nunca tinha arrumado uma briga na rua. E aí um dia eu dando um rolê na rua, passo numa vielona lá. Quando eu chego na viela, tá ele arrumando treta com outro moleque, com outro Igor. E eu, qual que é a fita, mano? Cheguei lá do nada, os caras, ah, mano, e o Guiô? Mas aí eu fui lá, arrebentei o outro cara. Pum, cheguei já arregaçando. Tá, e o Igor veio comigo. Moleque saiu, correu, vai pra casa. E daí a gente começou a virar amigo, mano.